Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia Se despia ao me despertar Há seis horas sai o pão Mas eu chego antes disso Pois a fila só vai aumentar Será que vai chover? É tempestade vai Será que vai chover? Vivo rádio na estação Isso é parte da rotina Tentativa em sintonizar São dez horas no Japão No meu bairro é quatro e quinze Os correios nada de chegar Será que vai chover? É tempestade vai Será que vai chover? Será que vai chover? Será que vai chover? É tempestade vai Será que vai chover? 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 Obrigado.